O que votou doutor, e essa é a lei do retorno Eu tô fora da lei, guardinha do rap vai falar Nem era pro vinho da Ali de novo Mas eu sou Teimoso e vocês merecem uma zoreada Se topa comigo é um tapa de rima Eu largo na cara, GR é o topo Cantinho do vale, corotinho com tag O que vocês querem ver? Cantinho do vale, corotinho com tag O que vocês querem ver? Só aqui Bagulho louco, pode ver que foi finito Caí, me matou, foi brinco, dois fracos Catatória do freio, é Vinícius, pá Vai morrendo os dois lados, é É só pipoco nesses caras, putão do lado Sabe, mano, eu vou chegando sem cinismo Nem preciso te ganhar Quem te vence aqui é seu nervosismo Sabe que eu te faço ser menino Eu falo de nervoso, essas rimas de bosta Vem do intestino Aê, pode pá, agora eu sou mais competente Fala que é fraco, é fácil, difícil É bater de frente Você não entendeu, bagulho é surreal Na intestino nervoso, te assiste Seu sistema operacional Ah, bagulho já foi louco, batu de frente com dois fracos Vou dar pipoco pro alto Ah, então se liga pro CV qual é daqui Tô pro alto, mas voltou, batei dois merda Bater de frente com você é fraco Cê sabe, mano, eu vou chegar Não sabe que eu sempre me destaco Bater de frente com você é fácil Eu peço pra Deus que cobram as costas Que bater de frente já tô preparado Aê, pode pá, cê falou de pipoco Só que cê não entendeu qual que é da visão Não é pipoco, eu tô enferrujado Mas ainda é um oitão Aê, cê não sacou? Por isso eu te digo, cê é canalha Bater de frente é fácil Quando tá perdendo, explana o pessoal do amigo na batalha Aê, bagulho louco pro CV qual é da vida Tá aqui o explanador E o fraco que admite perdendo a rima Aê, então entrega pro CV Aquilo é improvido, verdadeira ria Pê do coração, tá? Aê, tô no amigo na batalha do desempenho Aê, primeiramente eu vou te falar Nem amigo eu tenho Amigo é pai e mãe Agora eu vou falar Nem mãe e pai eu tive Quem é você pra julgar? Aê, pode pá Agora eu vou dizendo uma fita que é só não proceder Porque agora eu vou ter que explanar Falar que não tem pai e mãe Mas o seu pai que faz o corre por você Barulho pra batalha Isso é batalha de estudantes Aê, família, vamos pro bote, certo? Volte inconsciente, por ordem de rimas Barulhos pra quem gostou da rima do popó Aê, barulhos pra quem gostou das rimas do catatau Barulhos pra rima do Dopré Dopré já tá, Dopré já tá O Dopré já tá O Dopré já tá Não, pera aí O Dopré já tá Pelo... Pra capitão ouvir Dopré já tá Quase não saiu as palavras E aê, plantem de rima Quem gostou da rima do popó Certo? Quem gostou das rimas do catatau Faz barulho É isso mesmo Catatau e Dopré Eu quero ver, eu quero ver Aê, meu pai nunca me defendeu No urso nós em perna Com 13 anos de idade já corri com a própria perna Cê não entende na sessão Não ataca o pessoal Não ataca senão entra em depressão Aê, você falou que corre sozinho Mas é cabaço Ô pai, me dá mil reais pra me comprar um cadarço Cê não entendeu, eu vou esplanar agora Cê sabe meu mano nessa fita Eu te matava Não é cardaço Não vou desmerecer Esquece o cardaço Eu amarro, batei em você Isso é diferente, eu vou falar Cê sabe mano, pega o tênis O cardaço sabe que eu vou te pisar Amarra, batei em mim Cê não entendeu nessa visão Pra ganhar em mim Nem se cê fizer uma amarração Aê, isso aqui é uma boa resposta Adotando que na fita Você é MC de bota Mano, não é amarração Sabe que eu te mato vagabundo Eu vou chegando na sessão Não amarro Agora na batida Não amarro Não amarro Sou gato Eu tenho sete vidas Aê, pode pá Cê tem sete vidas Só que cê não entendeu Meu mano, minha rima é rara Eu é que eu falei de cadarço Mas o doce é tão foda Que eu amarro Seu cadarço E te mato E até cai, cara E também trava Porque cê travou Cê sabe mano E mano agora Cê sabe Ficou de ca... Ô, cê sabe Agora o pop é reto Você não cai, Sarah Cê caiu no Sayara Seu verso é deserto Aê, cê não entendeu Meu mano, que agora eu vou acelerando Cê sabe que agora eu faço rap Com amor Ele falou que eu travo Mas na última vez Que tento acelerar Contra mim Ele tombou Aê, cê não entendeu Na improvisada Não sabe o que esplanar de mim Porque eu não tenho falha Na caminhada Muito barulho pra esse rato Muito barulho Cês sabem, né Cês sempre querem dizer Até quando não pode Aê, por ordem de rimas Aê, quem gostou mais das rimas Do Catatau Faz barulho Barulhos pra quem gostou Da rima do Dupre Aê, uma mão E mantém por outra Quem gostou das rimas do Catatau Uma mão no rápido Que eu vou contar Mãos para quem gostou Da rima do Dupre Certo, Dupre Pra próxima fase Batalha bosta Parabéns para os dois